Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre as causas, sintomas e tratamento da síndrome do impostor. Então se você quiser ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre transtornos mentais e também conteúdo que pode ajudar na sua saúde mental, beleza? Na síndrome do impostor, a pessoa acredita que é uma farsa total e que não merece as coisas boas da vida. É praticamente uma sensação de que não passa de um impostor e que a qualquer momento vai ser desmascarado. É algo que afeta a autoestima, fazendo ela duvidar das suas próprias habilidades. A síndrome do impostor não está classificada no DSM e nem no CID, que são os manuais de transtornos psicológicos, mas ele é utilizado para a gente entender um pouco mais sobre alguns traços de personalidade. Esse termo foi criado em 1978 por duas psicólogas americanas, a Pauline Clance e a Susanne Imes. Elas fizeram uma pesquisa e chegaram na conclusão que mulheres com grandes habilidades profissionais daquela época apresentavam um padrão de não se enxergarem como pessoas de sucesso, mesmo conquistando grandes coisas na vida. A maior recorrência desse problema nos dias atuais é na área profissional, onde existe muita cobrança para entregar resultados. Então muitos trabalhadores, atletas, empresários, artistas estão apresentando esse sentimento de impostor. Uma pessoa com essa síndrome pode ter diversos prejuízos na saúde mental, como a baixa autoestima, a ansiedade e a depressão. Além disso, pode trazer prejuízos também na área profissional, porque essa crença de que a pessoa é um impostor pode fazer ela ter comportamentos desfuncionais, o que é prejudicial no ambiente de trabalho. Alguns fatores podem desenvolver a síndrome do impostor. Um deles é a criação familiar. Então as pessoas que cresceram em um ambiente familiar muito exigente, com muitas cobranças, críticas e ausência de elogios podem chegar à vida adulta se sentindo inseguros, tendo muita dificuldade de reconhecer suas próprias habilidades. Ainda sobre a infância da pessoa, podemos considerar também as situações traumáticas como um causador desse problema. Se a pessoa passou por um trauma muito forte e não teve o apoio para poder lidar com isso de uma maneira saudável, ela pode se sentir incapaz de lidar com as situações difíceis da vida. O perfeccionismo também é considerado um fator de risco para essa síndrome, porque as pessoas perfeccionistas estabelecem um padrão de qualidade muito alto para si mesmas. E isso pode fazer elas se verem como pessoas insuficientes. A pessoa acaba entrando nesse perfeccionismo como um mecanismo de defesa, achando que assim não vai receber crítica de outras pessoas. Outro fator que pode desenvolver esse problema é o hábito de ficar se comparando com os outros. Então aquelas pessoas que costumam ficar olhando para a conquista dos outros e se sentem inferiores a elas, podem desenvolver dentro de si um sentimento de incapacidade. Como essas pessoas não conseguem sentir satisfação consigo mesmas, elas acabam focando nas conquistas dos outros. E uma última explicação para a síndrome do impostor é a cultura da competitividade. Esse tipo de competição, seja no trabalho, nos estudos ou no relacionamento, faz com que a pessoa entre em uma obsessão pelo crescimento e por conquistar o sucesso, dando a sensação que nunca são boas o suficiente. Daí então pode ser desenvolvida a síndrome do impostor. Vários sintomas podem indicar a síndrome do impostor. Mas antes de falar sobre eles, eu queria que você assistisse aí o anúncio do meu treinamento de controle de ansiedade. Acompanhe aí. Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento de boa com ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar a sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. Mas enfim, o primeiro sintoma que eu vou falar aqui é a autossabotagem. E esse é um comportamento consciente ou inconsciente de atrapalhar a si mesmo. Seja na realização de uma tarefa, de um objetivo ou na maneira de se relacionar. A pessoa pode se sabotar de diversas formas. Seja se culpando, negando seus potenciais, procrastinando coisas importantes, se colocando no papel de vítima e vivendo em total desânimo. Tudo isso para não chamar a atenção dos outros. Outro sintoma é o desmerecimento. Onde a pessoa sente que não merece reconhecimento pelo seu trabalho. Ela acredita que o seu sucesso veio por sorte ou pela intervenção de alguém. O pior de tudo é que o indivíduo acredita que só está fazendo ali sua obrigação e que deveria ainda fazer melhor ainda. Existe também nessa síndrome a dificuldade em aceitar elogios. Então a pessoa não consegue absorver a visão positiva dos outros sobre ela mesma. Agora quando ela recebe uma crítica, aí ela já se sente satisfeita. Porque assim a pessoa estaria confirmando de que ela não é boa o suficiente. Assim como ela pensava. Além disso, existe muito forte aquele medo de ser desmascarado. A pessoa com essa síndrome acredita que é uma impostora e tem medo de ser desmascarada a qualquer momento. Isso acontece porque ela não consegue enxergar ali suas próprias habilidades e acredita que as pessoas estão enganadas em ver coisas positivas nela. Daí vem aquela sensação que a qualquer momento pode ser desmascarada. Então a pessoa tenta evitar a qualquer custo situações que podem levar a isso. Outro sintoma é a procrastinação. Que é o hábito de ficar deixando as tarefas para depois. Uma pessoa com essa síndrome utiliza desse hábito para afastar o desconforto emocional causado pelo conflito interno. Como se fosse afastar as possibilidades de ser criticada. A procrastinação nesse caso pode trazer prejuízos. Como a redução da qualidade do trabalho e a desistência. Fazendo a pessoa desistir da tarefa mesmo antes de começar. A síndrome do impostor também pode apresentar autodepreciação. Que é o hábito de se inferiorizar. A pessoa faz comentários ruins sobre si mesma. Se rebaixa perante os outros. E se pune quando não atinge a perfeição. Tudo isso para tentar mostrar para os outros que ela é uma pessoa inferior. Um indivíduo com essa síndrome também costuma reprimir suas próprias emoções. Por acreditar que ela não é boa o suficiente. Ela acaba anulando seus próprios desejos e sentimentos. Deixando sua vida totalmente infeliz. Outro sintoma é desrespeitar seus próprios limites. Para tentar atingir um ideal perfeccionista. A pessoa acredita que é menos produtivo que os outros. E que precisa se esforçar mais para conseguir atingir o nível delas. Então eles se dedicam de forma excessiva ao trabalho. Podendo chegar até o esgotamento físico e mental. Existe também uma necessidade muito forte de agradar os outros. Então a pessoa se submete a situações desagradáveis. Para tentar agradar os outros. E assim evitar ser desmascarado. Como a gente pode ver nessa síndrome. A pessoa se trata de uma forma muito cruel consigo mesma. Trazendo ali muito sofrimento psicológico. Por isso que é muito importante procurar tratamento. Caso perceber esses sintomas. Eu vou falar aqui agora sobre como é esse tratamento. Então continua acompanhando aí. A síndrome do impostor afeta negativamente a autoestima. Ou seja, a forma em que a pessoa vê a si mesma. E por ser um problema de ordem psicológica. O tratamento adequado é através da psicoterapia. Nesse atendimento você consegue trabalhar sua autoestima. Seu autoconhecimento. Seus traumas de infância. E qualquer outro tipo de problema emocional. É feita uma sessão por semana que dura 50 minutos. Durante esses 50 minutos. Você vai falar sobre sua história de vida. A forma que você vê o mundo. Tudo isso para entender o seu funcionamento psicológico. E assim poder superar essa síndrome do impostor. Eu faço esse tipo de atendimento. Então se você quiser fazer terapia comigo. Ou conhece alguém que queira. É só me chamar no WhatsApp que a gente marca um horário. O número está aí na descrição. Beleza? Então esse foi o vídeo pessoal. Eu falei aqui para vocês sobre a síndrome do impostor. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida. Pode escrever aí nos comentários. Que eu vou te responder. E se gostou do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos. Entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí as novidades. Fechou? Então até o próximo vídeo. E um abraço.